Bom, eu tomo chá desde nova, infusão, e aí quando eu devia ter, eu lembro que eu já tinha uns 20 anos, mais ou menos, já lembro onde eu trabalhava na época, eu comecei a tomar chá verde para emagrecer. Ah, interessante. Aquele da Yana Motoyama, que até hoje tem aquele saco aqui. Olha que legal. Sim, sim. E os de sachê então? Não, o agranel. O agranel, o saco grande. O saco grande, aí eu fazia, que ficava uma delícia. Mas era o ronjitia ou o cente? Não, o bantia deles. O bantia, fazia, deixava ferver a água, deixava 10 minutos, tomava que nem remédio para emagrecer. Muito bom. Toma, pavo na lista. Ou seja, a esperança. É. A esperança que aqui, ó, tá tomando aqui. O que que tem aqui? Deixa eu só fazer um, ó, Margaret's Hope, que a gente tem o que? Um tip we got all first. Dargillin. Não, esse aqui é um... Ah, é um dargillin. É um dargillin, como a Carol gosta de falar. Ah, tem o Nã. Esse aqui é um chá preto, provavelmente. Aqui é o que? Bom, enfim, aqui a gente já tá no outro nível, né? Tem um tipo de poeira. Ó, imperial, ó. Ó, imperial. Pra um F.O.P. Isso aqui. O Nyora Hélia. Pra quem tem homenagem. Pra quem ferviu o chá, né? Você fervia a água? Fervia a água na lenteira. Nossa. Botava o chá e ia tomar banho. Como é que era? E era super amargo, horroroso, mas eu tava no foco. 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 E eu tomei durante bastante tempo. Ah, falou a gordinha, né? Assim. É. Pois é, esse foco. Alguma vez foi gordinha? Não. Não foi, provavelmente. Mas sempre nesse foco. Entendi. Aquele foco na missão. Exagerado, né? Foco na missão. E aí? É, aí eu fervia e depois eu gostava muito do chá e infusão, assim. Eu fazia extensão em geral. E tomava mais quando viajava. Então viajava, trazia chá, trazia clean. Você trazia chá, chá ou trazia infusão? Mais infusão. Mais infusão. Mas se tinha um chá preto com frutas vermelhas, alguma coisa assim, também trazia. Blend. Blend, é. Normal. Todo mundo começa com blend. É. E então, assim, não fazia essa extensão. Claro. Normal. É. E aí, depois que a gente viu, né, uma loja no Brasil, enfim, que tinha todas aquelas opções, eu fiquei doida. Você ficou, te apaixonou pelo universo chá de novo. Né? Achei tudo lindo. E aí, naquele dia, a gente comprou vários chás. Aham. Óbvio que eu fui na da vendedora com o chá que emagrece, né? Porque tem esse foco na vida. Tem. Vem sempre tem, né? Vem sempre tem. E aí que eu comprei o primeiro chá puro, né? Eu comprei um blend, o chá puro do puê.